A Tramontina apresenta a panela de pressão Vancouver, uma panela 100% segura. Quer ver? Possui anel interno de vedação de silicone e válvula de trabalho em nylon, que deve sempre ser usada na posição correta, 100% rosqueada, até ficar livre para movimentação. A panela de pressão Vancouver possui um sistema de travamento exclusivo que proporciona maior segurança. Posicione a tampa seguindo os indicadores e feche a panela alinhando os cabos. Inicie o cozimento sempre em fogo alto. Até não atingir a temperatura ideal para o início da pressão, é normal que o vapor seja liberado pela válvula interna de fechamento. Somente após atingir a pressão ideal para trabalho, a válvula interna de fechamento trava. Assim, a abertura da panela não será mais possível e após alguns minutos, o vapor passará a sair pela válvula de trabalho. A Vancouver ainda possui mais dois sistemas adicionais de segurança para o alívio da pressão. A válvula de segurança, que deve sempre estar na posição correta. E o sistema de segurança lateral, que permite a liberação da pressão se os outros sistemas de segurança estiverem obstruídos. Possui cabos anatômicos em baquelite antitérmico para seu melhor manuseio. Fechamento externo com garras laterais robustas que garantem maior segurança. Deve ser resfriada em água fria para aliviar a pressão. E sempre abra totalmente a sua panela de pressão Vancouver imediatamente após o resfriamento, evitando assim o reaquecimento da panela. Ao ter pressão aliviada, o pino de travamento vai permitir a abertura da tampa sem esforço. Possui indicador de nível máximo de volume de líquidos e alimentos. Fazendo os procedimentos adequados e utilizando sempre peças originais, estará 100% segura. Prepare refeições saborosas em tempos menores em um produto com a qualidade tramontina. As panelas de pressão Vancouver estão certificadas de acordo com a norma NBR 11.823. Possui um ano de garantia contra defeitos de fabricação. E com revestimento interno e externo de antiaderente Starfront T1. Panela de pressão Vancouver. Um produto com a qualidade e segurança tramontina.